Qual que foi a diferença, assim, claro, além dos anos, da maturidade, mas o que você acha que mais te marcou, assim, de diferente da primeira gravidez e dessa segunda gravidez com o Gabriel? A principal diferença é que na gravidez da Sabrina, por exemplo, eu tentei amamentar, mas eu não tinha maturidade pra entender que a amamentação é uma coisa que é uma insistência, uma persistência, é um processo. E não vinha leite, e antigamente, eu não culpo a minha mãe, não culpo as pessoas antigamente, não forçavam muito a amamentação, muito pelo contrário, não tô generalizando também, mas pelo menos a minha mãe. E a minha mãe falava assim, não, ela tá com fome, tem que dar leite, tem que botar um engrossante. E eu não tinha maturidade nenhuma, então eu segui muito aquilo e não forcei, então a Sabrina não, eu não amamentei. Ela teve pneumonia com um mês, ela teve catapora, ela teve um monte de coisa, ela vivia com o nariz escorrendo, doente, porque não tinha anticorpo suficiente, né? E aí, com o Gabriel, com mais informação, com tudo, com acompanhamento médico, uma outra época, eu falei assim, e também, Flá, eu tive que deixar a Sabrina muito novinha pra trabalhar, minha situação era outra. Depois você fala no que você trabalhava? Falo tudo. Hoje, eu consegui falar, eu vou fazer tudo diferente com ele, então eu forcei pra amamentar, aí no começo eu falei assim, eu vou amamentar pelo menos três meses, aí deu três meses, vou amamentar pelo menos seis. Agora já tá com oito, eu, ai, eu quero ir até um ano, eu não quero mais parar, porque eu nunca senti nada parecido na minha vida, é o sentimento mais lindo. E dolorido, não é fácil amamentar. Eu imagino, gente. As mães são uma Bia com oito dentes. O Gabriel morde, ele faz assim no bico do meu peito, ó, sem dente nenhum, porque ele tá com quase oito meses, não tem dente ainda. Eu falei, meu filho, vamos. Não tem dente aí. Ele fecha e faz assim, hum. Porque coça, aí, você não tá entendendo, eu falo, menino, aí ele dá um sorriso, eu, ah, que legal. Dói por mim, de imaginar. É. Nossa, amiga, realmente, a Bia já tem oito dentes. E aí? Fica tudo. Não, eu converso muito com ela, ela entende, gente. Entende, é surreal o tanto que ela entende. Ah, que linda. Não tem explicação o tanto que ela entende. É surreal, a gente fala, Bibi, o leão faz assim, ó, uau. Aí ela, uau. Tudo ela repete, ela repete tudo. Aí eu falei, filhinha, não pode morder o TT da mamãe, tá bom? Não pode, ó, é só pra chupar, fazer assim, hum. Aí ela, olha, TT. Tipo, aí ela vai mamba e não morde. Ah, porque geralmente eles mordem quando não quer mais, né? Não quer mais, sozinha, isso aí. Não, mas a Bia é ao contrário, ela quer muito e eu tento tirar, porque às vezes ela come e ela quer mamar. Toda hora ela quer mamar. E aí ela fica muito cheia, ela vai, se eu aperto ela, tipo, se eu pego ela no colo, ela vomita, sabe? Porque é muito cheia. Gabriel, são duas bolinhas. Aham, duas bolinhas. É isso aí. Mas não é, tipo assim, não é o leite comum, né? Serve como uma aguinha, então tudo bem. Eu adoro. Ele acaba de mamar e ele vem procurar, aí todo mundo que tá em volta. Não pode, o menino vai tomar. Pode sim. Para de falar pra mamãe que não pode, né? Lógico. O povo quer adivinhar o choro, tá chorando. Esse menino tem a fome, esse menino tá com cólica, esse menino não sei o quê. E a gente sabe exatamente o que tá acontecendo, né? Nem fala. Não é nada disso. Não, gente, essa conexão deve ser uma coisa surreal, né? Principalmente amamentando, assim, desde criança. Ai, amiga, quando eles olham pra gente, assim, amamentando. Eu imagino. Muito lindo. Você tá querendo logo? Meu maior sonho é ser mãe, é que eu sou muito nova, né? Eu tenho 23. Uai, eu tive a saco 18. É, a minha mãe me teve com 20, meu pai 19 também. É, mas você tá certa, porque é uma correria tão grande que você acaba tendo que parar pra se dedicar. Então você tem que estar preparada, né? É, eu quero me preparar um pouquinho, assim. Acho que é legal a gente ter uma relação com alguém muito bacana. Já construir, de fato, começar a construir a família e ter um lar. E aí depois pensar na criança. Acho que muda tudo, assim. Claro, nem sempre, né? Tem muitas mães solos aí que são maravilhosas. O objetivo da sua vida. Você vai ver que coisas que você fazia, você fala assim, não, pra quê? Não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui com ele, de camisola, sutiã de amamentação, amamentando, que eu já tô feliz. É louco, as prioridades, né? Sim, muito. Caramba. Não, e até no trabalho. Você fala, tipo, antes eu era muito, ah, não, esse aqui não. Ai, hoje eu não vou. O quê? Você fala, eu tenho uma criança pra sustentar. É? O que vai ser da vida dela? Tudo muda. Tudo? Tô aqui, ó. Trabalho, 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 trabalho. Fico cansada, horrores. Eu e o Júlio também mudou muito isso. É muito, 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 muito. É muito lindo de ver a família que vocês formaram, Tatá. É verdade. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL